Mais um modelo híbrido que você confere em avaliação completa comigo Jorge Augusto aqui no YouTube do ComprecarTV Aliás, um modelo que já passou pelo canal, porém numa avaliação preliminar Em setembro de 2021 a gente fez uma matéria de pré-avaliação aqui do novo Honda Accord Que agora é um modelo totalmente híbrido Detalhe, não é híbrido plug-in, portanto ele não tem aquela tomada de carregamento É aquele híbrido convencional onde o próprio motor a combustão carrega a bateria Portanto ele é basicamente alimentado a gasolina E agora pessoal, como a gente já fez aquela matéria de pré-avaliação Aqui nós vamos falar um pouquinho mais do uso do carro Porque eu vou dizer para vocês que entre aquilo que a gente viu na pré-avaliação E agora que a gente conseguiu fazer um uso mais compreensivo do carro Tem muita coisa interessante para contar para vocês Lembrando que apesar da mudança do powertrain aqui, que agora é um sistema híbrido A estrutura do Honda Accord é bastante parecida com aquele outro modelo que tinha antes Que era um motor 2.0 turbo Que inclusive fizemos uma matéria bem completa de comparativo do Honda Accord Versus na época com o seu principal concorrente, com o Toyota Carry Aliás, um dos vídeos mais acessados do Brasil e do mundo do comparativo desses dois carros Mas agora chegou a hora da gente falar especificamente de como é a experiência De dirigir esse modelo por um período maior E só para relembrar, o Honda Accord hoje é vendido numa única configuração É esta versão aqui, não existem opcionais Tudo no carro é sempre de série E não existe mais a opção do motor 2.0 a combustão Então se você comprar hoje um Honda Accord Só existirá esta configuração aqui que é um full hybrid ou totalmente híbrido Então vamos direto aqui na parte do que é diferente nesse carro Que é justamente o sistema de powertrain Primeira curiosidade Este modelo aqui, ele não possui câmbio de nenhum tipo de construção É bem curioso isso Mas olha só, aqui sobre o capô nós temos a seguinte construção E até parece mais com os outros carros híbridos Por quê? Deste lado aqui que vocês estão vendo Nós temos um motor aspirado Não é turbo, é um motor aspirado 2.0, 16 válvulas, puramente a gasolina O diferente desse motor é que ele utiliza o ciclo Atkinson Como a gente já explicou algumas vezes no canal Esse ciclo é um pouco diferente Pois quando o cilindro está subindo, num ciclo Otto Na hora que o cilindro começa a subir, você já fechou a válvula ali de admissão Não entra mais ar e combustível Aqui não Ele mantém a válvula de admissão um pouquinho mais de tempo aberta Para quê? Ele consegue retornar um pouco de ar e depois ele fecha essa válvula Então, na prática, é como se um motor 2.0 funcionasse como um motor 1.5 litro Isso para você fazer a compressão Porém, na hora que explode, aí sim ele funciona como um 2.0 A vantagem desse ciclo é que ele é mais eficiente para o consumo de combustível Porém, ele gera menos potência E do outro lado, nós temos o sistema elétrico Que é composto na prática por dois motores Por que dois motores? Na verdade, não são dois motores Um é um motor elétrico que realmente traciona o carro Está ligado às rodas E o outro é um gerador que faz com que ele recupere energia Quando, por exemplo, o carro está em desaceleração Ou até mesmo o motor a combustão impulsiona esse gerador Para justamente você conseguir colocar energia na bateria Então, vou falar aqui dos números Começando pelo motor a combustão Que olha só, ele quase nunca traciona o carro E apenas numa situação muito específica de velocidade constante Esse motor a combustão, ele tem uma potência de 145 cavalos Vocês podem ver que não é uma potência tão alta assim E o torque também não é tão expressivo 17,8 kgfm Justamente por isso é que esse motor quase nunca traciona o carro E ele só vai fazer isso em velocidade constante Mas quem sempre traciona o carro na prática Aí sim, é o motor elétrico Que tem uma potência de 135 kW Que quando você faz a conversão para cavalo-vapor Dá 184 cavalos Esse motor tem um torque bem legal São 315 Nm O que dá 32,1 kgfm de torque E olha, como é um motor elétrico Você tem esse torque praticamente em toda a faixa de rotação Essa é uma das vantagens do motor elétrico Não é bem aquilo que o pessoal fala O torque é sempre máximo em todas as situações Não é isso Mas em ampla faixa de rotação do motor elétrico Você tem todo esse torque E quem está tracionando o carro É sempre este motor Agora, como esse motor é alimentado Aí vem o detalhe Porque este carro tem uma bateria de 1,3 kWh Essa bateria é composta por 36 células E ela opera em uma tensão de aproximadamente 260 volts Essa bateria está instalada na parte traseira do carro Junto ao banco traseiro Esta bateria Ela é alimentada de várias formas Ela pode recuperar energia No momento de uma desaceleração do carro Mas principalmente Por esse motor a combustão Que funciona como um gerador de energia Então, qual é a principal diferença aqui do sistema da Honda Para os outros híbridos que a gente já mostrou aqui no canal Como por exemplo, carros da Toyota e da Lexus E olha só Até no passado Não muito distante A Ford teve um Fusion híbrido E era a tecnologia da Toyota Esses outros híbridos Eles também tem bateria Tem motores a combustão Só que O motor a combustão Ele trabalha junto com o motor elétrico Existe um sistema bem complicado ali De câmbio, de engrenagens Para fazer com que os dois motores trabalhem juntos E em baixa velocidade Opera somente o motor elétrico Só que em alta velocidade Você tem sempre a operação do motor a combustão Com o motor elétrico Aqui na Honda é diferente Por quê? Esse motor a combustão Esse motor a combustão Ele é basicamente um gerador de energia Então a potência dele Quanto que ele gera de energia? Na prática ele gera aí 106 kW A gente sabe que o motor que traciona o carro Que é um motor de 135 kW Que equivale aí aos seus 184 cavalos Que eles estão ligados à roda E a bateria aqui É uma bateria de 1.3 kWh Bom, uma bateria de 1.3 kWh Não vai conseguir alimentar um motor De 135 kW Claro que ela não vai conseguir alimentar Você vai precisar de mais potência Aí entra o motor a combustão Atuando como um gerador de energia Então funciona assim O carro está em baixa velocidade Demandando pouca energia A bateria está mandando essa pouca energia Para o motor de tração No momento que ele precisa de mais potência Ele liga o motor a combustão como um gerador E aí essa energia passa pela bateria E também vai para o sistema de tração do carro Então se você precisar de um pouco mais de energia Usam as duas coisas Se você precisa de bastante energia A gente já disse que esse motor aqui Tem uma equivalência de 106 kW Mas se o motor elétrico ali tem 135 kW De potência Como é que faz? Então aí você usa a energia do motor a combustão Mais a bateria Aí as duas somadas conseguem gerar Momentaneamente Essa potência máxima do sistema elétrico Só que a beleza desse sistema É que nem sempre você precisa usar Toda essa energia Muitas das vezes Quando você está no trânsito da cidade Nas acelerações mais suaves Você não precisa do motor a combustão E aí é que está a ideia genial da Honda Porque aí o sistema elétrico assume Poupando muita energia Então o motor a combustão Praticamente só atua Quando você tem uma demanda alta de carga Seja na estrada Ou em acelerações De resto Ele é um sistema elétrico Então aqui o veículo Ele tem basicamente Três modos de funcionamento Tem o EV Que é o Electric Vehicle Tem o modo Hybrid E tem o modo Engine Funciona assim O modo EV Normalmente você vai estar usando dentro da cidade Então está parado no trânsito Vai ser o modo EV A aceleração suave Será o modo EV Está na estrada Numa descida Numa suave descida Ou até mesmo Numa descida de serra Será o modo EV Ainda que a velocidade Esteja lá na casa De 100 120 130 Ou 140 por hora Se você estiver na descida Será esse modo EV O modo Hybrid Que é quando O motor a combustão Está gerando energia Para o sistema Porém não engatado Nas rodas Esse modo é um modo também mais frequente Porque toda vez que você fizer Uma aceleração mais consistente Estiver subindo a serra Aí numa estrada Ou estiver fazendo Uma aceleração mais brava Aí você vai estar Basicamente no modo Hybrid Será o motor elétrico Que está tracionando o carro Mas o motor a combustão Está gerando energia Para esse modo elétrico E aí existe uma situação Muito pontual E eu vou dizer para vocês Que é bem pontual mesmo Que é quando você está ali na estrada Velocidade constante Você tem energia Armazenada na bateria Eu já vou explicar Por que isso Aí nessa situação Que geralmente acontece Em velocidades Que vão ali De 80 km por hora Até no máximo 120 Que foi o que eu consegui Testar nesse carro Aí ele faz Um engate direto Como o carro Não tem câmbio Ele tem uma única relação Que aí ele pega Este motor a combustão E acopla diretamente Nas rodas Como eu expliquei Para vocês pessoal Esse motor Ele não gera muita potência A potência máxima dele É de 145 cavalos E ele tem um torque baixo 17,8 kg Força metro Que é o torque máximo dele Porém quando você está Em velocidade constante Você não precisa Mais do que isso E aí o motor está ligado Diretamente às rodas Mas se nesse momento Você der uma cutucada Para fazer uma retomada De velocidade Ele automaticamente Desacopla o motor Mantém o motor ligado Para gerar energia E aí volta A ser um carro Com tração elétrica Então A vantagem Desse sistema da Honda É que ele consegue Manter o motor a combustão Mais tempo desligado Ou seja Só nas situações De maior carga É que ele liga o motor a combustão Isso vai fazer com que o carro Emita menos poluente E também economize Mais combustível Mas em toda a história Sempre tem aí O pulo do gato Eu expliquei para vocês Que esse motor a combustão Ele passa muito tempo desligado Então Como é que funciona O ar condicionado Aqui do carro Ou até mesmo O sistema de freio Porque se você tem um carro Com motor a combustão É o motor que gera o vácuo Para o sistema de freio E você ter aquela Situação Da multiplicação Da força De atuação Do sistema hidráulico Para você conseguir Pressionar as pastilhas Contra os discos Mas se o motor está desligado Como é que funciona Tudo isso? Então O ar condicionado Desse carro E também o sistema de freio E vários outros sistemas Estão pendurados No sistema elétrico Do carro Especificamente O sistema de freio E o sistema de ar condicionado Da bateria de alta capacidade Então imagine você Eu estou parado Com o carro no trânsito Ele está em modo EV E eu estou com o ar condicionado Ligado Então ele está consumindo Energia Da bateria De alta capacidade Uma hora Essa energia Vai acabar E quando essa energia Acaba Mesmo você estando Parado no trânsito Volta A funcionar A funcionar O motor a combustão Para gerar energia Para essa bateria Para o carro Continuar Tendo o funcionamento Do ar condicionado E do sistema de freio Que tem aí Um acionamento elétrico Portanto O motor a combustão Ele vai funcionar Sempre Que a bateria Não tenha capacidade E isso pode acontecer Em baixa velocidade Pode acontecer Em alta velocidade Ou pode acontecer Em média velocidade Se você tiver Com a bateria Com baixa carga O motor vai ter Que funcionar Para gerar energia Para essa bateria E aí tem mais curiosidade Porque O carro aqui Apesar dele ser um híbrido Ele tem Duas baterias Vocês conseguem ver Claramente Aqui na frente Uma bateria Que é muito parecida Com aquelas convencionais Dos veículos De 12 volts E essa daqui É exatamente Essa bateria De 12 volts E ela está aqui Porque todo o sistema elétrico Convencional do carro Como por exemplo Farol Central multimídia Sensores de estacionamento Acionamento dos vidros Limpador de para-brisa Todos esses equipamentos Funcionam Numa tensão Global Que é essa tensão De 12 volts Então essa bateria Está aqui Justamente Para operar Esses sistemas A bateria De 1.3 kilowatts Aí sim Ela está dedicada Ao sistema de freio E ao sistema De ar-condicionado E ela também Dá a partida No motor a combustão Portanto Esqueça da tranco Para dar partida Nesse carro Não É aquela bateria De alta capacidade Que dá a partida E aí vem mais curiosidade Se vocês prestarem atenção Aqui na frente Tem inclusive Um adesivinho amarelo Com capacete de bombeiro E aqui Um símbolo De alicate Por que? Se esse carro Se envolver Num acidente Como aquela bateria Tem uma tensão Muito alta Para evitar Que as pessoas Tomem choque E aconteça Algum tipo de risco Os bombeiros Antes de fazer Qualquer tipo De intervenção No carro Eles vêm aqui Com alicate Cortam esse terminal Justamente Para desarmar O sistema Da bateria De alta capacidade Assim Assim Isso vai evitar Por exemplo Que ocorra Um princípio De incêndio Ou um choque Elétrico Que pode ser fatal Afinal Uma bateria De 1300 watts Operando Aí Nos seus 260 volts É uma tensão Bastante perigosa Se o carro Sofrer um impacto Muito severo Bom Mas depois de toda Essa história Aliás Essa longa história O que interessa Mesmo é Mas isso aqui Funciona para ser Eficiente No que diz respeito A consumo E também Para não perder O prazer De dirigir Bom Número oficial Do Inmetro É o seguinte Esse carro faz 17,6 km por litro Na cidade E 17,1 km por litro Na estrada Esse é o número oficial Mas eu já vou dizer Para vocês Eu fiz Vários testes Com esse carro E em todos os testes Em todas as situações Eu consegui Números melhores Do que esse Daqui do Inmetro Eu vou explicar Cada um deles Foram vários Testes diferentes E um deles Eu já comecei Fora da casinha Por que? Eu fiz uma viagem Do interior Para São Paulo De 89 km Essa viagem Normalmente Eu faço ela Em 1 hora e 10 Um carro Com motor a combustão Vamos falar aí De um carro eficiente Com motor a combustão Essa viagem Seria aí Na casa De 14 13 km por litro 15 Dependendo do motor Do carro Só que nesse dia Rolou uns problemas Na estrada Problemas sérios Porque a viagem Levou 2 horas E 30 Imaginem bem Uma viagem Que se faz Em 1 hora e 10 Eu levei 2 horas e 30 A média horária Dessa viagem Foi de 36 km por hora Eu posso afirmar Para vocês Que um carro Com motor a combustão Nessa situação Se fizesse 8 km por litro Teria feito muito Sabe quanto Que esse carro Fez nessa situação Com esse baita Parianda na estrada Impressionantes 22.5 km por litro E para entender Como todo esse conjunto Funciona Num outro dia Eu fiz um rolê Bem interessante Olha só No mesmo dia Eu rodei 356 km Foi assim Eu saí aqui De Itu Fui até São Paulo São Paulo Santos Depois Santos São Paulo E São Paulo E Itu Tudo isso no mesmo dia Não me perguntem Por que eu fiz isso De toda forma Eu fiz para entender O funcionamento do carro E olha só A gente tem aquele Computador de bordo Que a gente consegue Resetar Que ele armazena tudo E aquele outro Computador de bordo Que mostra As médias por trecho Bom Itu São Paulo Ele fez ali Aquela média De 21 km por litro O esperado Porém Quando eu fui De São Paulo Para Santos Acreditem se quiser Eu cheguei lá Em Santos Com o computador Parcial Mostrando aí Na casa De 31 km por litro Afinal de contas O trecho de serra Da Imigrantes Ele fez praticamente Inteiro Com o motor desligado Ele só usou O motor a combustão Até começar a serra E depois Lá embaixo Em Santos E na hora De voltar De Santos Para São Paulo Aí a média Mudou bastante Você vem O tempo todo Acelerando o carro Então ele tem Muito pouca folga E a folga Que ele tem É depois Que acaba ali A serra Aí ele chegou Em São Paulo Com uma média De apenas 14 km por litro Ainda assim Vamos combinar 14 km por litro Subindo a serra Ainda consegue Ainda consegue ser Muito melhor Do que um carro A combustão Convencional E depois Voltei aqui Para Itu Novamente Com aquela média Na casa Dos 20 km por litro Moral da história Média final De 356 km Deu 20.5 km E nessa oportunidade Eu já tinha Uma outra média Acumulada Também De 153 km Que deu 20.8 km por litro Moral da história A gente consegue Dizer Efetivamente Que esse modelo Consegue Em situações Muito normais Fazer aí Mais do que 20 km por litro E se você Usar o carro Na cidade Ali na marginal Naquela velocidade De 60 70 Sem pegar Muito trânsito Eu afirmo Para vocês Que esse carro Chega em médias Reais De 25 km por litro Que o carro É eficiente Em consumo De combustível Não dá Para duvidar Eu me convenci Disso Mas e aí É legal dirigir O carro Ele perde Muita potência Bom Eu vou dizer assim Se vocês Compararem Este carro Com o Acor 2.0 Turbo Que a gente Tinha antes Aquele ainda É um pouquinho Mais divertido De ser dirigido Você sente Mais a tocada Do conjunto Até por conta Ali do câmbio Automático De 10 marchas Que você consegue Interagir Ou seja É uma outra dinâmica Aqui o carro Não tem câmbio A aceleração constante Mas a gente fez Aí a nossa Medição De 0 a 100 Quanto que você Acha que deu A medição Lembrando Que a Honda Não divulga Esses números Oficiais Vamos conferir Aí Bom Vamos lá Para o nosso teste Aqui de 0 a 100 Pessoal Lembrando Que esse carro Aqui não adianta Querer fazer Largar Estolada Não resolve O que você pode Fazer é apertar Aqui o botão Zinho Sport Que ele muda Até a cor Ali do painel E no momento Que você ligou O botão Sport Ele já conectou Ali o motor A combustão Justamente Para dar Uma geração Maior De energia Então aqui É tirar o pé Do freio E acelerar Então vamos lá Vamos ver aqui Quanto que ele vai fazer A saída Eu já falo Para você Que é bem brava E olha 100 por hora Eu vou falar assim Para vocês É lento Não Ele fez o 0 a 100 Em 8.27 Se você comparar Com carros Por exemplo Totalmente elétricos Você vai falar É relativamente Lento Mas se você comparar Com outros modelos Até mesmo Híbridos Ou híbridos Plug-in Ele não é mal E se você comparar Com motor a combustão Vamos dizer Foi muito bem Não dá para dizer Que o carro é lento 8.27 No 0 a 100 De um carro Deste tamanho É muito bom A gente sabe Que tem muito carro Nessa mesma categoria Que talvez Não consiga Essa marca Com motor a combustão De toda forma Você deve estar perguntando Mas em alta Como é que fica Esse conjunto Olha só Já não é de hoje Que a Honda Tem um limitador De velocidade máxima Em seus carros E esse aqui Não é diferente Então ele tem Uma velocidade máxima De 200 km por hora E não passa disso Aqui o limitador Trava o carro Já era assim No outro Acro Com motor turbo O que eu posso dizer Para vocês É que em alta Quando você passa ali Do 160 170 Aqui Você não tem A mesma disposição Do sistema combustão O sistema combustão Do Acro antigo Era melhor Mas Onde é que você Vai efetivamente Conseguir usar Essas velocidades De toda forma Para o que interessa No dia a dia Eu posso dizer Para vocês Não vai sentir Muita falta de potência Pelo contrário Vai até surpreender E como é a segurança Aqui do Honda Acro Olha só Em fevereiro de 2021 Nós fizemos um vídeo Muito detalhado Explicando Todos os equipamentos De segurança Que o Honda Acro Possui Na oportunidade Fizemos com o modelo Que tem aí O motor a combustão E eu vou dizer Que de lá para cá Poucas coisas mudaram Então eu vou pontuar Quais foram elas O LKAS Que é o sistema De permanência De faixa Aqui nesse modelo Ele ficou mais Suave Então ele consegue Fazer uma centralização De faixa melhor Foi aprimorado O controle de cruzeiro adaptativo Aqui ganhou O Low Speed Follow Que é aquela função Para você usar No trânsito da cidade Então mesmo no trânsito Pesado Com o carro parado Você consegue usar O controle de cruzeiro adaptativo Isso foi uma melhoria Do sistema Também tivemos A implementação Esse é novo Do Low Speed Braking Control Quando você está Manobrando o carro Por exemplo Em garagens Ainda que os sensores De estacionamento Dianteiro e traseiro Estejam funcionando E você não perceba O obstáculo Se você for se aproximar Muito da parede Ele vai frear O carro sozinho Tanto para frente Quanto para trás O objetivo É mitigar Ou evitar Completamente a colisão Funciona De 2 a 10 km por hora E por fim Tem também Uma outra novidade Que é o Rear Seat Reminder Então Você ligou o carro Abriu a porta traseira Ele no momento De você desligar O carro Ele vai informar Que você pode ter Deixado alguma coisa No banco traseiro Por exemplo Crianças dormindo Então é normal Às vezes Pai se esquecerem Que deixaram a criança No banco traseiro E esse aviso aqui Pode inclusive salvar vidas Principalmente Quando o carro Ficar fechado E num lugar Que tem um sol Muito quente Ou seja Nós tivemos Os mesmos sistemas De antes Com essas melhorias Agora aqui No Acor E HEV Aqui na frente O conjunto de iluminação É bastante eficiente Pessoal Tudo em LED Como a gente já viu Por exemplo No Honda Civic Touring Nós temos aqui Um bloco de LED Com vários refletores Tanto para o farol alto Quanto para o farol baixo A luz de pisca Também tem uma assinatura Muito bonita Em LED Aqui na parte superior E até mesmo O farol auxiliar Aqui embaixo Também é em LED Detalhe Esse carro Tem um sistema De comutação Automático Do farol alto Baseado na câmera Do para-brisa Então ele percebe O trânsito à frente E aí Quando não tem ninguém Ele aciona o farol alto Quando tem alguém Na sua frente Ou na contramão Eles ligam o farol alto Automaticamente Aqui atrás O sistema de iluminação Já não é tão moderno Quanto lá na frente Por que? Temos aqui Luz de freio E luz de lanterna Iluminadas em LED Já a luz de pisca E luz de ré Continuam sendo Em lâmpadas incandescentes Convencionais Um carro tão moderno Assim Isso não faz tanto sentido Ainda temos a presença De quatro sensores De estacionamento E mais a câmera de ré Que tem vários modos De visão E o porta-malas aqui Qual é a capacidade dele? Pois bem pessoal Olha só Impressionantes 573 litros E por que? Que eu destaco isso? Porque quando a gente Tem um carro Assim como esse Que é um carro híbrido Você precisa ter aí Uma unidade chamada IPU Que seria A unidade inteligente De força Inclusive em alguns modelos Essa unidade Ela fica aqui dentro Do porta-malas Encostada no banco traseiro Impossibilitando até mesmo Que você rebata o banco Mas aqui no Acor Essa unidade foi colocada Na parte de baixo Do carro ali Próxima do eixo Então não roubou O espaço Do porta-malas E nem comprometeu O rebatimento Dos bancos Então você consegue Ter os 573 litros Com toda essa Versatilidade Do sistema híbrido O espaço aqui atrás Pessoal Olha É muito bom No Honda Acor São 2 metros E 83 No entre-eixos Então como vocês estão Vendo aqui Eu ajustei o banco Dianteiro Para uma posição Confortável Para eu dirigir Mais de um palmo Aberto aqui Entre o meu joelho E o encosto do banco Movimentação de pés Muito Mas muito generosa mesmo E a gente vê Várias coisas legais A porta por exemplo Toda essa região aqui É acolchoada Forrada em couro E acolchoado Você também tem Um bom porta-objeto Dá para colocar ali Por exemplo Garrafinha E mais algumas outras coisas Também temos aqui Um acabamento Que não é só Aquele plástico duro Tem umas coisas Aqui um pouquinho a mais Que deixa diferente A gente ainda tem aqui Alça de segurança No teto E ganchinho Para você pendurar cabide Porta-revista Ou porta-mapas Aqui atrás do banco Saída de ar-condicionado Para o banco traseiro E mais Duas portas USB Para você manter Os seus dispositivos carregados E até mesmo Descansa Abraço aqui Escamoteável Com dois porta-latas Eu vou dizer para vocês Que quem vai sentado Aqui atrás Vai com muito espaço Muito conforto E muito bem acomodado No geral Ou seja Sem reclamações E aqui na frente Pessoal Olha só Para começar Os ajustes do banco Do motorista Todos elétricos Então você tem Todos os ajustes Inclinação do assento Conjunto Distância Inclinação do encosto E até mesmo Ajuste lombar Volante A gente também conta Aqui com ajuste De profundidade E ajuste de altura Vou dizer que a ergonomia Aqui é muito boa Também temos Duas memórias Para o banco do motorista Se tem mais de um motorista Não tem problema Ali na porta Segue a mesma dinâmica Da parte traseira Então você tem Uma parte ali Acochoada Aqui na parte superior Na porta dianteira Você também tem Material suave Ao toque E bom espaço Para guardar Várias coisas ali Inclusive lato ou garrafa E até mesmo Outros objetos Temos o botão Para abrir A tampa do porta-malas E ali na porta O controle dos vidros Travamento das portas Controle dos espelhos Com a função De rebatimento Dos espelhos Também vou destacar Alguns comandos Que a gente encontra Aqui do lado Porque nós temos O botãozinho aqui Para ligar E desligar O Head-Up Display E também Controlar A altura Do Head-Up Display E quando você Aperta e segura O botão Ele entra Para você Controlar o brilho Então você consegue Fazer todos os ajustes Tem o botãozinho aqui Do Trip Que você consegue Alterar ali O Trip A O Trip B Na tela O controle do Daimer O botão Para você ir Diretamente para as funções De segurança do carro Do Honda Sense Você também tem aqui O botão Para ligar e desligar O sensor de estacionamento Desligar o alarme interno Do carro Quando você deixa Por exemplo Um cachorro dentro do carro E tranca o carro Claro Na sombra E com um pouco Da janela aberta Para não ter problema Com o bichinho E também Tem aqui o botão Para você poder Desligar o programa De estabilidade Eletrônico O volante Também conta Com os Pedal Shifts Que na verdade Não são Pedal Shifts Aqui é um sistema De recuperação De energia Ou seja A gente consegue Ver um conjunto Bem interessante Aqui no Honda Accor Em matéria De recursos Desenho E ergonomia E como é A central multimídia Aqui do Accor Híbrido Pois bem É uma central multimídia Que eu vou dizer Que ela tem Tudo que você vai precisar Não é uma central Super avançada Mas as funções Que normalmente Você utiliza Você vai encontrar Aqui nessa central E aqui tem uma Diferença importante Porque A gente já viu Vários carros Com telas Totalmente touchscreen Mas a Honda Não gosta muito disso Inclusive a central Ela tem vários Botões físicos Inclusive botões rotativos E a explicação É simples Imagine você Tendo que usar A central multimídia Enquanto dirige E até mesmo Para uma via Meio esburacada É difícil De você acertar A função No touchscreen Com o botão físico É muito mais intuitivo E muito mais prático Por isso que a Honda Mantém esse tipo De funcionamento Aí E aí a gente já destaca Essa tela Que vocês estão vendo É a tela principal Vou primeiro falar Dos botões físicos Então você tem aqui Um botão home Que vai para essa tela Um botão voltar Para quando você está Dentro de qualquer função Um botão dedicado Para o controle de brilho Da central Então você tem O modo dia O modo noite E até mesmo Desligar a tela Ou seja Você consegue fazer O ajuste Além de claro Você consegue Por exemplo Mexer aqui no brilho De cada uma das funções Então isso aqui Deixa a operação Muito mais intuitiva Muito mais fácil Também tem um botão Avançar e retroceder faixa O próprio botão Aqui de volume Temos aqui O botão também De sintonia Um botão dedicado Para você ir Para a função de mapa Lembrando Esta central Tem mapa de GPS Embarcado Então além de integração Android Auto e Apple CarPlay Você tem um mapa embarcado E isso para regiões Onde você tem dificuldade De sinal de celular Também ajuda bastante Botão dedicado Para a função De telefone conectado Para o Bluetooth Ou Android Auto E Apple CarPlay Um outro botão Para você ver A função de áudio Que você escolheu E um botão de fontes Onde você pode escolher ali A MFM A porta USB Aqui embaixo Que pode ser A integração Android Auto E Apple CarPlay Com cabo Ou até mesmo Um pendrive E mais a função Aí do smartphone Ou seja Você consegue ver As funções principais Voltando aqui No botão Home Aí nós temos As funções Da tela touchscreen Você ainda tem Algumas funções Do automóvel Na central multimídia Como por exemplo Esta daqui Que é o fluxo De energia Do carro Então ele te mostra Aqui O fluxo de energia Aqui no meio Te mostra O computador de bordo Da viagem Que você está fazendo Não é o trip A E o trip B Então assim Cada vez que se liga O carro Anda um trecho Ele zera Esse marcador E mede o trecho E também Aqui o alcance Do tanque de combustível O quanto você tem De autonomia Aí sim Você tem Esse menu Que é o do computador De bordo Que aí você tem No painel do carro Viagem A E viagem B Que você consegue Acessar por aqui E você também Tem este outro menu Onde você consegue Escolher aí O digamos assim O visor Da tela de descanso Da central Onde você pode Escolher por exemplo Um relógio digital Você consegue Escolher o fundo Do relógio Então você tem Várias opções Aqui para Fazer a configuração Da central multimídia Outro detalhe Também que quero Chamar a atenção Aqui nessa central Multimídia É esse menu De apps Que na verdade São as funções Que você encontra Dentro da central multimídia De uma forma Mais resumida Então você tem Aqui AM Áudio Bluetooth Celular Computador de bordo Conexão Configurações Instalador de aplicativo Que na prática Ele não funciona Porque você poderia Instalar Mas isso Só se a Honda Disponibiliza Esta possibilidade Normalmente a Honda Não faz isso Mas em teoria Essa central Ela poderia ser escalável E você também Tem aqui Opção de configurações Com smartphone Que é justamente Onde você faz Aquela integração Android Auto E Apple CarPlay Ou seja É uma central Relativamente Comum Então não tem Nada de muito diferente A única coisa Que a gente pode destacar Aqui é o fato De você ter O mapa de GPS Embarcado Mas não dá Para você trocar A central do carro Porque como você Tem funções Aqui do computador De bordo E até mesmo Do sistema De fluxo De energia Do sistema Híbrido Então você Não vai conseguir Trocar a central Porque uma central OEM Ou de outro fabricante Não vai integrar Essas funções Ou seja É uma central Que vai atender As necessidades Não tem nada De muito diferente E no caso É bem fácil De ser utilizada Tem mais uma coisa Que eu quero destacar Aqui nessa central Porque quando você Entra aqui na função De áudio No caso aqui Nós já estamos Na função de FM E você entra aqui Na função de som Tem um diferencial Que acaba sendo interessante Que é isso aqui DTS Neural Surround Então quando você Liga esta função Não dá para a gente Mostrar aqui em vídeo Para você Mas ele cria Um som mais espacial Dentro do carro Então ele te dá Uma ideia De terceira dimensão Do som E isso acaba sendo Bastante agradável Dependendo da música Que você está escutando É um recurso legal Que deixa o som Diferente E aí acaba sendo Um diferencial Interessante Mas de resto Eu vou dizer Que é uma central Bem tradicional Com o que a gente Costuma ver no mercado Até mesmo em relação Aos carros Que tem nessa categoria E se eu quiser ir Um pouquinho além Com essa central Pois bem A gente já sabe Que a central Tem a possibilidade De fazer a integração Android Auto E Apple CarPlay Olha só A gente está aqui No caso No Android Auto Eu estou com o celular Conectado aqui Pela porta USB Entretanto Quando a gente Desconecta o cabo Olha aí Essa central Também tem A integração Do Android Auto Sem fio Então isso aí Acaba ajudando E como você tem O carregador de celular Por indução aqui embaixo Se o seu smartphone For compatível Você vai conseguir Mantê-lo carregado E sem fio Para utilizar A central multimídia Agora olha só E se eu quiser Ter aqui na central multimídia Netflix YouTube Aplicativos de streaming Sem mexer Na configuração Original da central Como é que eu faço Já que o Android Auto E o Apple CarPlay Não permitem isso Então eu vou relembrar Vocês pessoal Desse equipamento aqui O streaming box Da Faaf Tech Que a gente já fez Vídeo no canal Que basta você Conectar ele Via cabo Através da porta USB Aliás eu vou fazer isso Exatamente agora Que é a instalação Mais fácil Que você vai fazer Na sua vida Porque você só vai Conectar ele Via porta USB E ele vai usar O processo de conectividade Via o CarPlay Então ele tem aqui O menu do CarPlay Ele vai identificar A função do CarPlay E vai conseguir Vou selecionar agora Aqui via CarPlay Ele vai desconectar O Android Auto Sem fio E vai começar A fazer a conexão Do streaming box Que ele usa Como eu expliquei A conexão do CarPlay E aí Todas aquelas funções Que você normalmente Não tem na central multimídia Você vai ter com o streaming box Então você vai ter Os aplicativos Pré-instalados No streaming box Você consegue instalar Outros aplicativos No streaming box Usando aí A plataforma Android É meio curioso Porque ele usa A interface do CarPlay Mas na verdade Ele é um dispositivo Com plataforma Android Então você consegue Baixar outros aplicativos E consegue usar Os aplicativos de vídeo Como YouTube Netflix E já vem aí Até alguns aplicativos Instalados Mas para você conhecer Melhor Aí o streaming box Eu recomendo Que vocês deem uma olhada No nosso vídeo Completo no canal Que lá Eu explico tudo Detalhadamente E como vocês estão vendo aqui É muito fácil de usar Muito simples E instalar E aí no nosso vídeo Você confere todas as dicas Hora da gente dirigir aqui O Honda Accor Mais antes Aquelas nossas Tradicionais considerações Sistema de chave presencial Só que não tem nenhum lugar Para você guardar a chave Então ela vai aqui Para dentro do bolso Partida do carro Por se tratar de um carro híbrido No momento que você liga o modelo Não necessariamente Ele vai dar partida No motor a combustão Principalmente Se ele tiver carga ali Na bateria de alta capacidade A gente consegue ver Do lado esquerdo Do painel E do lado direito Temos aí O marcador Do volume Do tanque de combustível Pois bem Aqui no centro Temos aqui O descansa braço Que inclusive Conta com um grande Porta objetos Aqui embaixo Tem essa bandejinha Aqui bastante prática Que você consegue Retirar ela E tem até mesmo Aqui uma tomadinha 12 volts Freio de estacionamento Desse carro aqui É elétrico Temos aqui A função brake hold Quando você acionar ela O carro se mantém Parado No trânsito Até que você Acelere o carro novamente Ele mantém o freio preso Você tem aqui Um botãozinho EV mode Para forçar o uso No modo elétrico Botão Econ Que a gente já conhece De outros carros da Honda Botão Sport Para deixar ele Com uma condição De dirigibilidade Mais esportiva Quando você aciona Esse botão Ele obrigatoriamente Já aciona O motor a combustão Para dar um pouquinho Mais de força Para o carro E o seletor do câmbio Que é bem diferente Então aqui você tem O botão de parque Tem o botão de ré O botão de neutro E o botão de drive Então você vê que é bem diferente Dois porta latas Este compartimento aqui É bem interessante Que ele tem essa tampa Aqui retrátil E ele é justamente Um carregador de celular Por indução Ah, mas e se o meu celular Não for compatível Com o carregador Não tem problema Tem um botãozinho Aqui do lado Que você consegue Desligar a função De carregador Para indução Serve como um Bom porta objetos Ali de celular também Ali dentro A gente tem mais uma Tomada 12 volts Uma tomada USB Para você fazer Integração Android Auto E Apple CarPlay Por cabo E mais uma Tomada USB Para você fazer Carregamento Sem integração Com a central Ar-condicionado Digital e automático De dupla zona O destaque aqui Fica sendo Os bancos Dianteiros Que você tem Três níveis De ventilação Aqui no banco Então em dias quentes Como hoje Por exemplo Acaba fazendo Bastante diferença Então você tem Isso para o motorista E tem isso aí Para o passageiro também Central multimídia Vamos tratar Em outro momento Temos aqui também O espelho interno Autocrômico Iluminação Aqui de leitura Mas é incandescente Temos aqui também Um porta óculos E quando a gente Abre aqui O parasol A gente tem Um espelho Com uma Lâmpada Aqui de um lado Então a gente Consegue ver Que pelo menos Aqui no meio Tirando a questão Aqui do seletor De câmbio A gente consegue Ver coisas Bastante corriqueiras De outros modelos Da Honda Bom Vamos falar um pouquinho Aqui desse painel Porque aqui tem Coisa interessante Para contar Do lado direito Marcador de velocímetro Com ponteiro convencional Lado esquerdo Você tem aí Uma tela gráfica Que aqui você tem Várias funções Interessantes Todas acessadas Diretamente Pelo botão do volante Então aqui do lado esquerdo Você tem um botão Aqui de uma casinha Que é justamente Para você acessar os menus E um botão rotativo Para você escolher eles Bom Este primeiro gráfico Que vocês estão vendo Aqui pessoal É o gráfico de energia Então ele mostra Se eu estou Recuperando energia E o quanto Que eu estou Gastando de energia Aquele arco azul Mais escuro Você tem ali Uma região de Economia Por assim dizer Se você conseguir manter O ponteiro Naquela região O carro vai ser Mais eficiente E tem todo Aquele arco ali Do power Que a gente Depois vai ver Andando Você também tem Aqui um gráfico Que é o eco drive Que à medida Que você anda Ele sobe Ou desce Aquelas barrinhas Então Quanto mais no centro Você conseguir manter elas Mais eficiente O carro está Power flow Você consegue ver Como é que está O fluxo de energia Então quando você está Andando Ele te mostra Se o motor a combustão Está ligado Se o motor a combustão Está engrenado Nas rodas Na condição específica Se o motor a combustão Está carregando A bateria Se ele está desligado Ou até mesmo Se as rodas Estão recuperando Energia Para a bateria Você também tem Aqui o computador De bordo A e B Que você consegue Controlar De forma Independente Então você usando O botão do volante Você pode resetar Essa marcação Você também tem Aqui o histórico De consumo Esse aqui é interessante Porque Toda vez Que você liga o carro Toda vez Que você vai fazer Um trajeto Liga e desliga Ele faz uma medição Independente Lá do trip A E do trip B Então ele faz Uma marcação aqui Do trecho Que você andou E coloca A sua marcação Em relação As três últimas Isso aqui é bem interessante Você também tem Aqui o trip A E trip B De velocidade média E tempo de condução Função de áudio Função de celular Quando conectado Para o bluetooth Função de navegação Assistente de condução Esse daqui Faz parte Do controle Cruzeiro adaptativo Sistema de permanência De faixa Atenção ao condutor Que ele mede Como você está dirigindo Os assistentes De segurança Que inclusive Olha só Como é fácil Você configurá-los Então nessa primeira tela Aqui você tem Quais são os assistentes Ativos E aqui você consegue Por exemplo Selecionar Se você quer ou não O sistema de saída De faixa Ligado Mais interessante Bom Hora de dirigir o carro Pessoal No momento que você Seleciona aqui A ré através do botão Ele já coloca A imagem da câmera Traseira E aqui você consegue Escolher outros Modos de visão Você tem esse aqui O grande angular Que mostra Melhor os cantos Principalmente Quando você vai dar a ré Uma via movimentada Esse daqui Que é a imagem normal Sem distorção Inclusive com a linha De guia dinâmica Como vocês estão vendo E tem esse outro modo Aqui Que ele dá uma espécie De zoom Próximo ao para-choque Para manobras mais precisas Então vamos usar Esse modo aqui Que é o modo Sem distorção Freio de estacionamento elétrico A gente consegue ver Que tem uma imagem Boa Aliás Eu já digo para você Que eu vi carros Da Honda Com imagem Bem inferior a essa Não é uma imagem De altíssima resolução Mas é melhor Do que vários modelos Que a gente já testou Aqui no canal Da própria Honda Vocês conseguem ver Que a gente tem aí A câmera de ré Tem também O sensor de estacionamento Que indica a proximidade E quando você muda Aí para o modo zoom Ele acaba sendo Até um pouquinho Mais útil Bom pessoal Nesse carro aqui Vocês devem estar esperando Que a gente faça Aí o teste De lombada E tachão Não vou fazer Porque o pneu Tem um perfil Relativamente baixo Eu já vou dizer para você No dia mesmo Que eu peguei esse carro Eu já vi que a frente Dele também É bastante baixa Então você tem que tomar Um certo cuidado Na hora de passar Nesses obstáculos Então vamos aproveitar Aqui para ver O sistema mesmo De fluxo de energia Até coloquei Aqui nesse gráfico Onde vocês estão vendo Que olha Eu estou usando agora A energia da bateria Para deslocar o carro Quando eu acelero Um pouco mais Como a bateria Está só com três barrinhas Ele já liga o motor Para recarregar a bateria E gerar energia Para as rodas O motor a combustão Não está tracionando As rodas Ele só faz isso Numa situação De velocidade de cruzeiro Na estrada E quando ele faz isso Ele coloca uma engrenagenzinha Ali no meio Daquele gráfico Então são situações Muito pontuais Quando o motor engrena Agora olha só No momento que eu tiro O pé do acelerador O que ele faz Ele desliga o motor A combustão E já começa a fazer Uma recuperação De energia Para a bateria Ou seja Ele vai fazer Uma gestão De modo que Ele consiga Otimizar o uso Do motor a combustão Junto com A recuperação De energia Essa bateria Ela não tem tanta capacidade Assim Ela é uma capacidade Relativamente pequena E aí O próprio computador Ele sabe o momento De ligar o motor a combustão Ou usar a bateria Para o melhor funcionamento Vamos ver aqui O piso desnivelado Como é que fica O isolamento acústico Desse carro E aqui Eu digo para você Que o Honda Accord Tem um padrão De carro premium Aquelas marcas Mais premium Que nós temos Aqui no Brasil Você vê Esta qualidade No isolamento acústico Aqui dentro Não deixa nada Desejar Quando você está Comparando Com esses Outros veículos A suspensão Do Acro Eu já vou dizer Para vocês Assim Se você tiver Que falar De filtrar Irregularidades Do piso Dependendo Da irregularidade Se ela é pequena A suspensão Até que é boa Porém Ela tem uma tendência A ser um pouquinho Mais dura Então quando você Pega Desníveis maiores Ou até mesmo Obstáculos Aí você já sente Um pouco mais Aqui dentro Então se o desnível Não é tão grande Suspensão Filtra bem Se um desnível Maior Aí você já sente Um pouco mais Aqui dentro Agora vamos aqui Para a nossa manobra De fim de rua Vamos alinhar Vamos alinhar Vamos alinhar O carro aqui Com o lado Direito da guia Usar o espelho Aqui para conferir Se o veículo Está efetivamente Alinhado Fazendo uma pequena Correção Aqui Pronto E vamos lá Para a nossa manobra Parando sempre No nosso ponto De referência Virando todo o volante Praticamente Uma volta Um pouquinho mais Que uma volta O carro vira Completamente E olha só Vamos até Encostar o pneu Na guia Aqui por dentro Tem a sensação De que Ele virou Os 90 graus Tá É o que parece Olhando aqui Por dentro Mas vamos voltar Agora aqui O carro um pouco Para poder desvirar O volante Sem forçar O pneu na guia Né Duas voltas Você vira Completamente O volante E olha só Concluindo a manobra Você vê que ele usa Um bom espaço Né Então é um espaço Digno de SUVs médios Ou SUVs grandes A gente sai bem Deslocado aqui Para a esquerda Na rua Temos sensor Dianteiro e traseiro Temos a câmera de ré Para um carro Do preço do Acor Né Se a gente for pensar No preço que ele custa Poderia ter uma câmera Dianteira Né Até porque tem outros Modelos que a gente Já vê esse recurso Então Ele não é um carro Assim tão simples De ser manobrado Porque ele é grande Você viu que ele usa Bastante espaço E em matéria De assistências Poderia ter um pouco mais Considerando o posicionamento De preço Hora da gente pegar Aqui rodovia Bom pessoal Normalmente O carro vai sempre Usar a bateria Para fazer Essas pequenas Acelerações Aqui Mas tudo depende Da capacidade de carga Da bateria Isso pode variar muito Então se você veio De uma descida Mais íngreme Ele conseguiu Recuperar energia Ele vai ter energia Na bateria Para andar Nesse caso Aqui como ela está Na metade E eu estou apenas Mantendo aqui a velocidade Você pode ver Que ele já ligou O motor a combustão Para ajudar no apoio Da bateria Ou seja Ele vai fazer Uma gestão Que não dá Para você cravar Ah mas ele Sempre vai usar A bateria Em baixa velocidade Ou não Depende muito Da condição Do terreno De onde você veio E da capacidade De carga Da bateria Naquele momento Bom O carro Não tem câmbio Então Você Só tem Basicamente Um motor Elétrico Tracionando O veículo Entretanto Você tem aqui Uns pedal shifts Atrás do volante Muita gente Deve estar imaginando Para que vocês Tem esses pedal shifts Aqui Na verdade Isso aqui É um sistema De recuperação De energia Então Quando você está Usando esse pedal shift Por exemplo Agora eu vou pegar Aqui uma descidinha Na estrada E olha só No momento Que eu tiro O pedal acelerador Ele já começa A fazer uma recuperação De energia A hora que eu dou Um toque No pedal shift Esquerdo Ele coloca Aquelas setinhas No painel Ele recupera Mais energia E começa a frear Mais o carro A hora que eu dou Outro toque Ele aplica Mais freio Motor Mais outro toque Mais regeneração Então são Quatro modos De regeneração De energia Para que serve isso? Além de recuperar Energia Para o carro Imagine que você Está descendo Uma serra E você não quer Que o carro Desimbeste Você quer aplicar Uma espécie De freio motor Você usa justamente Esse dispositivo Aqui Para fazer com que O carro Digamos assim Não ganhe velocidade Então é uma forma Interessante Recuperando energia Também pode ser usado Na cidade Para quando você Quer que Logo que você Tirar o pé Do acelerador O carro Já recupere energia Sem você usar Tanto o pedal Do freio E aí Para que você Tenha um pedal Shift Do lado direito Então vamos lá Eu apliquei aqui Quatro níveis De regeneração De energia Poxa Foi muito Então eu quero Reduzir só Para dois Ou para um Se eu uso O pedal Shift Do lado direito Para você Fazer Esse ajuste Esse ajuste De quanto Que você Quer Recuperar De energia Nesse modo Vamos aproveitar Agora aqui Para fazer justamente O nosso teste De retomada De velocidade Usando sempre O mesmo ponto Da estrada Ar-condicionado Ligado No caso O ar-condicionado Aqui é pendurado No sistema elétrico Do carro E vamos ver Quanto tempo Ele leva Para ir Dos 60 Ao 120 Então vamos estabilizar Aqui 60 Por hora E agora Vamos pisar tudo Está vendo Que o gráfico Lá de power Vai no máximo 100 110 120 Efetivamente Nós temos Um conjunto Bastante ágil E vocês devem Ter escutado Que o motor A combustão Entrou em funcionamento Acelerando Ele dá Essa sensação De parece Que é um câmbio Continuamente variável Mas não é Na verdade Ele funciona Como um gerador Então quando você Dá pé embaixo Ele precisa Do máximo De energia Possível Tanto da bateria Quanto da geração Do motor E aí ele acelera O motor Quando você Precisa de menos Carga Ele acelera menos Então dá a sensação De ser um CVT Mas não Ele está funcionando Efetivamente Como um gerador De energia E se nós temos Aqui um carro Híbrido Olha só Ainda assim Temos três Modos diferentes De condução Possíveis Aqui Quais são eles Nós temos aqui O botão Econ Que ele coloca O carro Numa condição Mais econômica E temos o botão Esporte Bom Qual é a lógica Entre esses Todos esses botões Então começar Passar pelo Econ Ainda que nós não Tenhamos câmbio Aqui Então não dá Para você reprogramar O câmbio O botão Econ Vai deixar o ar Condicionado Com menos intensidade E ele vai deixar O pedal do acelerador Também menos sensível Você tem que acelerar Mais Para andar Digamos assim Menos E isso ajuda A economizar Também energia No sistema Outra coisa No modo Econ Ele vai forçar Mais o uso Da bateria No carro Quando você tira O carro Do modo Econ Aí ele já começa A deixar o pedal Do acelerador Um pouquinho Mais sensível O ar condicionado Você percebe Que fica um pouquinho Mais intenso E o motor A combustão Também começa A entrar em funcionamento Um pouco antes Quando você coloca No modo esporte Já de cara Ele deixa O pedal do acelerador Bem sensível E ele já Automaticamente Conecta o motor A combustão Não quer dizer Que o motor Fique 100% Do tempo ligado Mas ele deixa O motor Bem mais tempo ligado Para manter A bateria Mais abastecida E com isso Você tem uma resposta Melhor do conjunto Então vamos aproveitar Aqui para fazer Um teste de consumo Naquele roteiro Que normalmente Nós testamos Os carros Para isso A gente tem aqui O computador de bordo A e B O B Está acumulado Com 718 km Dando ali Uma média De 19.7 km Por litro O A Está com um pouco menor 565 Dando uma média De 19.4 Como você consegue ver A média Desse veículo Ela é alta Sempre Em todas as situações Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou resetar Aqui o computador de bordo O A Vocês podem ver Que eu já fiz Aqui o reset E até mesmo Aqui na velocidade Média Ele também Já resetou Então Nós vamos fazer Aqui o nosso trecho Onde a velocidade Máxima Permitida Aqui é de 120 km Por hora Vamos manter O sistema De ar Condicionado Ligado Para a gente Ter uma ideia De nesse circuito Rodoviário Como é que vai Ficar aqui A média Pois bem Pessoal Aqui é o momento Onde talvez A gente consiga Ver Aquela situação Muito específica Quando o motor A combustão Engrena Nas rodas Nessa situação Que eu estou usando O carro aqui 110 km por hora Eu estou usando A bateria Ele está Mantendo a velocidade Só com a bateria Agora nós vamos começar Aqui uma pequena subida E vou acelerar Um pouco mais Ele já entrou Com o motor A combustão Mas o motor A combustão Está na condição De gerador De energia E como é que a gente Sabe isso? Agora Ele entrou Na condição De engrenar O motor Nas rodas Ali no centro Do fluxo De energia Aparece uma Engrenagenzinha Que mostra Esse momento Específico E eu já digo Para vocês Que essa engrenagenzinha São situações Bem específicas Por que? Ah, mas então Se eu estiver Sempre a 110 km por hora Eu vou estar Com o motor Engrenado? Não Como vocês viram Tem várias situações Onde por exemplo Eu posso estar Apenas com o fluxo Da bateria Ou ainda Se eu estiver Em uma descida Ele não vai estar Engrenado Porque ele vai usar A recuperação De energia Das rodas Para justamente Desligar o motor A combustão E trazer energia Para a bateria E tem mais um detalhe Se você estiver subindo Uma rampa Um pouquinho mais Íngreme Que ele vai perceber Que o motor A combustão Não está Não está na sua Melhor Não está na sua melhor Utilização Ele vai manter O motor ligado Como gerador Mas vai usar O sistema convencional E não o sistema Engrenado Ou seja Esse engrenado Depende de várias Situações específicas E até mesmo De uma condição De carga da bateria Porque como o ar Condicionado Desse carro E o sistema De freios É pendurado Na bateria Se a bateria Estiver baixa Ele não vai engrenar O motor Nas rodas Ele vai usar O motor Como gerador Para o sistema Bom pessoal Esse carro aqui Tem alguns Assistentes De condução Como a gente Já mostrou lá Eu vou até Entrar de novo Aqui no item De assistência Vocês estão vendo Aqui que estão Todos eles ligados Então mesmo Se eu não utilizar O controle De cruzeiro adaptativo Do veículo O sistema De permanência De faixa Ele continua ligado Então olha só Sem o controle De cruzeiro adaptativo Sem o assistente De pilotagem Eu vou forçar O carro aqui Para fora da faixa De enrolamento Olha só Vocês percebem Que ele vibrou O volante Deu um alerta Ali no painel Vou repetir aqui Para a faixa Contínua Novamente Ele deu o alerta Ali de saída De faixa Ou seja Esse sistema Ele fica Permanentemente Funcionando Independente Do controle De cruzeiro adaptativo Porque ele está Ligado lá No dispositivo De assistência Aqui também Eu vou ter O controle De cruzeiro adaptativo Para isso Eu primeiro preciso Acionar O dispositivo Aqui Do controle De cruzeiro E aí Eu vou programar A velocidade Que eu quero Apertando 7 E depois Aqui programo Na velocidade No caso Aqui nós estamos Em uma rodovia Que permite 120 km por hora Já fiz a programação Da velocidade E você também Consegue escolher A distância Em relação Ao veículo Da frente Este outro botãozinho Aqui no painel Que você tem Quatro possibilidades De distância Quando ele Detecta O veículo A sua frente Em velocidade Mais baixa O que ele faz Freia o carro Automaticamente Para manter A sua distância Escolhida E quando o veículo Sai Ele retoma A velocidade Programada E esse carro Tem sempre O alerta De colisão Frontal Então mesmo Que o controle De cruzeiro adaptativo Não esteja Sendo utilizado Se você se aproximar Muito do carro A sua frente Ele vai emitir O alerta Se preciso Pré-condicionar Os freios No objetivo De tentar Evitar Ou mitigar A colisão Junto Com o controle De cruzeiro adaptativo Tem um outro Assistente Que é esse aqui Quando você Aperta ele O que ele faz Ele coloca ali Um volantezinho verde E coloca Aquelas faixas Tracejadas Esse assistente De condução Ele é O sistema De permanência De faixa Ampliado Por que Primeiro Que ele tenta Manter o carro Efetivamente No centro Da faixa Se eu forçar O carro Um pouquinho Para fora Do centro Da faixa O que ele faz Ele atua No volante Para trazer O carro Para o centro Vocês conseguem Ver que ele faz Essa atuação E também Ele trabalha Junto com O controle De cruzeiro adaptativo Então por exemplo Vou sair aqui De trás O caminhão O caminhão Acabou saindo Junto também Mas como vocês Estão vendo Ele vai atuando No volante Para automaticamente Trazer o carro Para o centro Da faixa Às vezes Ele pode perder Essa referência Porque Depende Depende Do tipo De pintura Da faixa Se a condição De leitura Está boa E você sabe Isso Pelas indicações E das faixas Branquinhas Ali do lado Se elas não Tiverem branca Significa que o sistema Não está conseguindo Fazer leitura Se elas tiverem branca O sistema Está lendo Então Dessa forma Você consegue Fazer viagens Muito mais Tranquilas Porque Ele vai Preferencialmente Mantendo o carro No centro E se você Desviar a tensão Para a central Multimídia Para o ar condicionado Alguma coisa assim Ele já vai Fazer a correção Automaticamente Sempre lembrando Depende da boa Sinalização do piso E também De uma boa Condição de visibilidade Como a gente Já viu Em vários carros Da Honda Esse aqui Também tem Um lane watch Quando você Dá seta Somente Para o lado direito Ele projeta Imagens Ali da região Do ponto cego Aqui na central Multimídia Inclusive Com essas indicações De traço Que você sabe A distância Dos veículos Então Isso acontece Toda vez Que você Dá seta Para o lado direito Ou ainda Você tem Um botãozinho Aqui na parte Extrema Da haste De seta Que se você Quiser manter O lane watch Ativo Por mais tempo Basta você Apertar Esse botão Que ele também Coloca a imagem Já viu isso Por exemplo Na versão Topo de linha Do Civic Também do HRV Topo de linha E até mesmo No CRV Recurso bem interessante Que ajuda A prevenir acidentes Conferindo aqui Como é que ficou O nosso consumo Vamos dar uma olhada Olha só A gente rodou aí Um pouquinho mais Que 24 km E a média Foi muito boa 20.3 km por litro Uma situação real De uso na estrada Vamos ver como é que ficou Aqui A média horária Vocês podem ver Bem de rodovia Mesmo 92 km por hora Tivemos aí Aproximadamente 16 minutos De trajeto Ou seja Conjunto É muito eficiente E digo Existem várias Outras situações Onde o consumo Consegue ser ainda Mais eficiente Se você fizer Velocidades Mais baixas Aí na casa De 60 km por hora De toda forma Como a gente Já tem esse parâmetro Aqui de média De outros carros A gente consegue Efetivamente afirmar Que a Honda Conseguiu fazer Um conjunto aqui Que prioriza E prioriza Bastante A questão Da relação De custo-benefício Em consumo E pra gente Ir aqui Para os finalmentes Do nosso vídeo Temos que falar O preço desse carro E aqui no estado De São Paulo O preço é mais alto Porque o governador Gosta de meter a mão No imposto Assim o preço público Sugerido É de 317 mil reais Aproximadamente Mas e aí Vale a pena Botar um Honda Accord Aqui na sua garagem Colocando em perspectiva Se a gente comprar Por exemplo O Honda Accord Com uma BMW 320 Mas vale E muito a pena Em você pensar Num Honda Accord Do que nesse outro modelo E motivos Para isso Não faltam Começando pelo Sistema de segurança Desse carro Que é extremamente Avançado e eficiente O carro vem com 8 airbags Sistemas de assistência A condução E inclusive Foram melhorados Aqui agora No EHEV Falando de pós-venda Aí não tem o que comparar Enquanto você tem A enfiação de faca Na BMW Aqui você tem Um pós-venda Bem mais responsável E que cobre um preço Muito mais justo Por exemplo Outro ponto importante O Accord É um carro gostoso De ser dirigido E com bom espaço interno E o ponto mais importante De tudo isso Que a gente não pode esquecer Como a gente mostrou Aqui no vídeo Em diversas situações O carro consegue fazer Efetivamente 20 km por litro De combustível E detalhe Em algumas situações Ele ainda vai fazer mais Chegando aí na casa De 25 km por litro Moral da história Você tem um carro Aqui que não perde Nada para um veículo De categoria premium Uma série de benefícios Um pós-venda Muito mais confiável E um carro Que é outra coisa Não vai chamar Tanto atenção na rua Moral da história Vale sim a pena Em pensar em ter Um Honda Accord Na sua garagem